Uma forma diária, permanente, sistemática, é nós nunca sentirmos que estamos confortáveis com o que estamos a fazer, termos sempre algum desconforto, porque é preciso inovar, é preciso ganhar espaço, é preciso ganhar mercado e, portanto, é uma atitude de permanência com todas as nossas equipas, procurar, de facto, sempre melhorar e nunca mostrar satisfação pelo resultado que estamos a ter.